Olá, eu sou a Joana Monteiro e estou aqui mais com o desafio para o desporto mais sucesso em casa. O desafio consiste em 4 exercícios, fazer 1 minuto e descansar 30. Entre cada ronda, vamos descansar 1 minuto e meio e vamos fazer 5 rondas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!